E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera e bem-vindos a Species Artificial Life Real Evolution e faz três anos que eu não jogo esse jogo e se você não conhece esse jogo, ele é um jogo de simulação de evolução e a gente pode mudar toda essa evolução e fazer coisas muito doidas e a gente vai estar fazendo isso hoje, mas antes de começar esse vídeo eu quero falar sobre o nosso patrocinador desse vídeo, que é o jogo Senseiha Lenda da Justiça, que é o novo jogo, o mobile oficial do mangá e do anime Senseiha, que é os Cavaleiros do Zodíaco, e no jogo você vai liberando personagens para montar o seu time, lutando contra inimigos, para melhorar os seus heróis e podendo usar os seus poderes especiais do Cosmo, que vem direto do anime original, incluindo até o incrível Meteoro de Pegasus. E tudo isso em 3D e é o primeiro jogo do Cavaleiros do Zodíaco oficial celular, ele é super fácil de jogar, você pode até jogar com uma mão só, se você quiser, e o jogo está em fase de pré-registro agora e ele vai ser liberado dia 12 de julho, então para se inscrever, para poder ter acesso ao jogo é muito fácil, você só clica no link da descrição e coloca o seu e-mail, e se você faz essa inscrição, você ainda vai ganhar um wiki de fênix e um cavaleiro de ouro quando o jogo lançar, e os dois personagens vão ter 4 estrelas dentro do jogo. Então se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, que é um jogo para jogar no seu celular, clica no link da descrição e já garanta logo seus personagens novos e seu acesso para o jogo. E galera, voltando então aqui para o Species, esse jogo aqui a gente começa criando um mundo, e esse mundo vai começar com algumas espécies e nós temos a primeira espécie que eles chamam de batatas, e olha essas batatas, é basicamente uma minhoca, pode ver que ele tem uma boca, não tem olhos, e é uma minhoca. E o jogo vai começar com vários biomas, várias plantas diferentes, e essas minhocas que eu caridosamente gosto de chamar de salsichas, porque baseado naquela série do Sport, muito tempo atrás, por que falar atrás de uma salsicha, vai uma salsicha com uma boca? Só que a gente não vai estar começando com as salsichas, igual no último vídeo que a gente fez, porque demora muito tempo para as salsichas evoluírem, igual na vida real, demora bilhões de anos para um ser vivo evoluir coisas diferentes, começar a ter perna, começar a ter olhos, começar a ter braços e ter os seres carnívoros, ter os herbívoros. Esse aqui começa só com os herbívoros, que são essas salsichas aqui, mas tem um outro jeito de você começar o jogo, com várias espécies evoluídas, randômicas, aleatórias, e é isso que a gente vai estar fazendo agora, pode ver alguns exemplos, tipo uma aberração roxa gigante com dois mega chifres, e também vamos ter o nosso mundo, que é muito importante, então vamos primeiramente editar o nosso mapa, mas eu já tinha editado ele, e é legal que esse mapa aqui, ele tem várias áreas diferentes de temperatura, essa parte aqui é um pouco mais quente, temos várias áreas com bastante plantas, para os bichos comerem, a gente também pode mudar todo o tipo das estações do ano, a gente pode deixar o que o mapa, na verdade, sempre está muito mais gelado, ou muito mais quente, a gente pode mudar a temperatura do mapa, a gente pode mudar o tanto de água que vai ter o mapa, né, vamos deixar do jeitinho que estava, e também tem criaturas dentro da água também, né, elas não precisam evoluir só ali em cima da terra. Ok, e daí temos as criaturas, a gente vai começar com 50 espécies e mil criaturas, então vai ser acho que mais ou menos 15 espécies, 15 criaturas, para cada um, não sei, eu não fiz o cálculo aqui, mas olha só, temos várias criaturas sensacionais já, todas evoluídas, uma mais bizarra que a outra, e nem todas elas vão sobreviver, a gente já vai colocá-las todas dentro do mapa, vamos ver o que vai acontecer com elas, e é isso gente, vamos dar play. Então vamos começar aqui, todas as criaturas, todas estão fazendo suas coisas, a gente pode agora observar elas, vejam só essas lindas criaturas aquáticas que parecem um monstro do alien, e as criaturas podem entrar em extinção também, nós temos que tomar um grande cuidado para não causar uma extinção em massa, aqui na esquerda fala quantas criaturas estão vivas, basicamente, parece que não muitas mais, eu achei que a gente ia começar com mil, mas a gente está com 191 criaturas, é isso mesmo? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que elas estão morrendo? Enfim, elas estão se adaptando, as que não estão se adaptando estão morrendo. Olha só, a gente pode dar um zoom e ver o que elas estão fazendo, nós temos aqui uma espécie de Plexix Serviturlo, olha que nome o Lovecraftiano legal, ele é um herbívoro, ele está de boas, ele está comendo grama, pode ver que eles estão comendo grama, cara eles parecem uns servozinhos, né, eles tem tipo um chifrezinho, olha o tamanho do bico desse bicho, meu! Aí ele pulou e explodiu em cima de uma outra criatura aqui, e assim, o jogo, ele vai por si só acontecendo, a gente não precisa fazer nada se a gente não quiser, a gente pode só botar o jogo em 10 vezes de velocidade, e ver quais criaturas que vão sobreviver nesse mapa, é muitas criaturas que apareceu, ó, estão aqui embaixo, fala, as criaturas que estão sendo extintas, basicamente quase todas, e elas não estão indo muito bem, não, mas, ó, temos 74 de população, está abaixando ainda, as criaturas não estão se dando muito bem, as criaturas estão morrendo, mas algumas estão sobreviver, a gente não está prestes a entrar em uma extinção em massa, não, a gente está, basicamente, as criaturas que não se adaptaram ao mundo morreram, as que se adaptaram estão aí, e a gente pode fazer várias coisas interessantes nesse jogo, a gente pode pegar criaturas e levá-las pra esse lugar aqui, que é basicamente um cercado, aonde a gente pode fazer elas evoluírem separadas das outras, e mandar carrinhos pra alimentar essas criaturas, e a gente pode mexer no DNA da criatura, olha só, esse aqui, essa, eu esqueci, cadê o nome deles, tinha que acabar de aparecer ali, Melania minorahoides, e a gente vai dar uma olhadinha nele, esse aqui é o código genético deles, realmente tem o código genético, daí tem a espécie dele, tem várias espécies, a gente pode ver todas as espécies do jogo, a todo momento, vamos dar uma olhada, Pateopsis, Rizeiras, Melania, Mycoides, olha esse aqui, parece uma galinha defeituosa, mano, a gente pode vir daí na engenharia genética, a gente pode mudar algumas coisas deles, só que a gente não pode simplesmente do nada ele aparecer assim, sabe, a gente precisa fazer, pegar esse código modificado genético, e jogar dentro dele, pro filho dele ser uma mistura do que ele era, e do que a gente quer que ele seja, não sei se faz muito sentido isso, mas por exemplo, se eu quero que ele tenha o tamanho, tipo, que ele seja gigante, posso aumentar, como vocês podem perceber, ele ficou gigante, ele tem agora, tá muito maior, e aí se eu não me engano, a gente clica em generate, e escreve um nome pro bicho, gigante, aí pra gente poder fazer esse bicho gigante acontecer, a gente precisa injetar esse DNA novo que a gente criou num bicho desse, então esse mesmo aqui, exportar criatura, aí a gente bota aqui, gigante, e manda nele, e a gente pode fazer isso, acho que em várias criaturas, na verdade, então agora em teoria, quando eles forem ter um filho, eles vão ter um filho gigante, quer dizer, pelo menos um quase, ó, ó o tamanho dele agora, já cresceu, hein, mas é que assim, ele provavelmente vai morrer quando ele ficar maior, porque ele vai precisar de muito mais energia, e ele vai ficar muito mais exausto de mover as pernas gigantes dele, como vocês podem ver, ele tá mexendo bem as perninhas dele por enquanto, mas os filhos dele talvez tenham problemas com isso, só que é uma coisa que a gente teria que ficar olhando ali, esperar, ou a gente pode simplesmente pegar todas as criaturas do mapa, e tentar fazê-las ficarem gigantes, só que como a gente pegou o DNA dessa criatura específica, se eu jogar nas outras criaturas, tipo esse zoiudo aqui, ele vai misturar com o DNA da outra criatura, ó, ele morreu, que triste, olha só como ele é bonitinho, eu gostei dele, olha só, ele é mó feliz, e a gente também pode fazer o seguinte, eu posso selecionar criaturas, galera, e eu posso, por exemplo, dar vida pra eles, a gente tem algumas ferramentas aqui embaixo, a gente pode movimentar eles, pegar toda essa galera, e mandar em outro lugar, ó, peguei toda aquela galera que eu selecionei, eu posso dar comida pra todos eles, agora todos eles estão alimentados, eu posso matá-los se eu quiser, ah, eu não tinha feito ainda isso, agora entendi por onde faz, agora sim que eu vou fazer os filhos dele ficarem grandes, vamos pegar essa galerinha azul aqui que é fácil de ver eles, eu quero selecionar todos eles, vamos fazer uma engenharia, esse é o bicho, parece uma raia terrestre, se mexe esfregando a bunda no chão, eu quero que elas virem mega raias, gigantes, que esfregam a bunda no chão, agora vai, a gente vai salvar o DNA dessa criatura, modificado que a gente fez agora, agora a gente vai selecionar todas essas mega raias, e a gente vai apertar aqui, gene splicing, vamos misturar os genes deles com a mega raias, que seria basicamente o gene delas ficarem maiores, e vamos ver se elas começam a ficar maiores, parece que sim, olha, elas já estão bem maiores ali, só que elas estão morrendo rápido, porque, vamos ver, vamos ver se aqui, estamina, elas estão gastando muita energia, mas eu vou dar comida para elas todas, eu não vou parar de dar comida para esses bichos, até eles ficarem gigantescos, a gente também pode dar radiação nas criaturas, só que a radiação, ela não é que nem a gente imagina, que seria, igual a gente vê em filme, porra, a radiação, daí o que é super homem, não, as coisas morrem, as coisas ficam bizarras, mas é que no caso desse jogo, os filhos das criaturas estão ficando, eles ficam bem bizarros, e morrem rapidamente, é difícil ter uma mutação legal, olha só gente, olha como eles estão maiores, alguns desenvolveram asas, deixa eu ver, não, não, não era asa não, era outra criatura que estava em cima, mas eles realmente estão maiores, dá para perceber que eles estão maiores, a gente vê de longe, e olha só, eles estão comendo, como a gente deu muita comida para eles, e eles estão sobrevivendo, tem vários deles, olha, olha, olha tanto de criaturas que nós temos agora, setecentas, a maioria é dessa raça aqui, mas agora eu vou parar de dar comida para eles, o que vai acontecer, eles vão comer todas as vegetações ao redor, e vão começar a morrer, até a vegetação voltar, ou a gente vai, ou a gente vai botar em extinção, as vegetações dessa parte do mapa, vamos ver o que vai acontecer, cara, olha o tamanho desse aqui, olha o tamanho desse bicho, gente, e assim, quando eles começam a se evoluir, eles criam vários outros nomes científicos, que o jogo bota para eles, porque eles tem diferenças, e você pode ver a criatura, e ver sobre a espécie, peraí, elas estão morrendo gente, peraí, pausa o jogo, elas estão morrendo mesmo, então, a gente vem aqui ver, todas as subespécies, dessas, das raias, que foram criadas, olha só isso, todas elas, aqui uma espécie menor, uma espécie maior, que dessa espécie, veio várias subespécies, quando a gente chega nesse X, porque essa espécie, a versão que tinha essa cabeça, um pouquinho diferente, não sobreviveu e morreu, agora essa daqui está viva ainda, ela está indo mó bem, a gente pode ver, então cada um desses, ó, tem uma espécie diferente, que é um mutante, a gente tem essa espécie mutante, que tem essas coisas, na parte de trás, só que, existe um deles vivos, e se eles não precisam reproduzir, não vai mais existir, nenhuma raia azul, com paradas estranhas atrás, então é assim que o jogo funciona, muita coisa vai acontecendo, a todo momento, que a gente não está vendo, então, nesse lado dessa ilha aqui, é basicamente a ilha, das raias azuis, vamos deixar eles ali felizes, vamos ver o que está acontecendo, no resto do mundo, parece que as criaturas aqui, estão ficando todas, olha que lindas, que elas estão ficando, eles estão rajadinhas, eles estão com listras, olha que legal gente, e é legal que a gente pode, se a gente seleciona a espécie, e deixa o jogo rodando, pode ver que ela está se mexendo, um pouquinho, é porque ela está em tempo real, a gente está vendo em tempo real, as adaptações genéticas dela, então tipo, ela está ficando um pouquinho menor ali, está alongando um pouco, desalongando, todo mundo, ai meu Deus, os roxos ainda existem, mano esses bichos, dão muito medo, só que eles estão morrendo parece, ah esses aqui, são aqueles tal de melânia, lá que a gente viu no começo, legal, até agora, tem só uma criatura, que mora em cima da montanha, são esses herbívoros roxos, e parece que eles se dão muito bem, nessa floresta aqui, essa é a floresta dos roxos, eles tem pantufa gente, eles tem pantufa, eu quero ver isso de perto, ah eles eram aquelas galinhas mutantes, vocês lembram que tinha uma galinha mutante, as galinhas mutantes, estão virando galinhas mais mutantes ainda, elas tem pantufa gente, como é que ela nada, ela nada assim, é legal que até o jeito que a criatura anda, o jogo simula, então tem criaturas, como a gente viu, se esfregam no chão, e andam se esfregando, essa aqui anda mesmo, mas para nadar, ela faz esse lindo nado, gente, temos que mudar essa criatura, eu quero fazer alguma coisa, com essas galinhas mutantes, o que a gente vai fazer gente, primeiramente, a gente vai precisar de algumas delas, para serem levadas, lá para nursery, como chamam, que é o lugar, o lugar cercado, onde as criaturas ficam ali, ficam sendo alimentadas pelos robozinhos, é, eu não sei o que aconteceu aqui, ah, eu peguei outras criaturas junto, que se mataram todas, não gente, calma aí, pera aí, não era isso que eu queria não, vocês poderiam sair daí gente, eu estou tentando trazer criaturas aqui para dentro, a gente precisa só das criaturas de pantufa, então a gente tem aqui as galinhas, vamos garantir que a gente pegou só galinhas mesmo, tem umas diferentes, não, todas são galinhas, e vai fazer uma engenharia genética, ok, o que a gente pode fazer para a galinha gente, vamos ver, cara, cada galinha tem um filho só, eu quero que as galinhas tenham, três filhos, sabe assim, tudo que acontece aqui, é algo importante, de estar acontecendo, eu quero fazer a galinha maior, e mais pescoçuda, posso aumentar o pescoço da galinha, posso, ó, parece uma galinha mesmo, eu vou aumentar a empatia da galinha para um, que falam que é bom, para ela não se matar, matar ela mesma, as mesmas espécies, a galinha vai ser muito amorosa, ela é meio agressiva, ela tem bastante fome, ela tem bastante fome, a gente pode ter um olho na galinha, eu quero que a galinha tenha um olho gente, caraca, galinha chifruda, isso é um olho né, vamos tentar fazer um olho gente, vamos fazer um olho na galinha, só que assim, lembrando que a gente está preparando, fazendo do nosso próprio jeito essas coisas, porém, isso daqui que a gente está fazendo, não é uma coisa que vai de primeira ficar desse jeito, ó, agora a nossa galinha tem olhos, então beleza, a gente meio que fez, eu quero só fazê-la mais alta, eu quero a galinha alta, é igual que ela tem um rabo de peixe, parece, a galinha gigante, agora, o nome dessa nova espécie é, mega galinha galinhosa, beleza, ok, exportar, agora que a gente tem esse DNA, a gente vai selecionar essas galinhas que estão vivendo em cativeiro, né, já dá comida para elas, e a gente vai injetar os genes da galinha galinhosa ali, então lembrando, como as galinhas estão agora, ó, a galinha agora ela está assim, ela tem um chifrinho, beleza né, é a micóis minutuca, só que ela vai, é para ela ter olhos e ter uma perna maior, e o pescoço hein, então, vamos voltar à simulação, todo mundo morreu, todas as galinhas morreram instantaneamente, vamos de novo pegar algumas galinhas, que elas estão aqui no seu habitat natural, 23 criaturas na nursery, como assim, elas não estão aqui, essas criaturas aqui não é da nursery, ok gente, uma coisa muito estranha está acontecendo, por algum motivo, quando eu clico aqui dentro, ele fala que existem 23 criaturas aqui dentro, e parece que elas são essa criatura aqui, e elas não estão aqui, eu não sei onde que elas estão, mas, eu tive uma ideia, eu vou pegar todas as criaturas que estão aqui nessa parte do mapa, tudo, vou botar todas aqui dentro, todas as criaturas, todas estão capturadas, tem 348 criaturas aqui dentro, e todas elas vão estar sendo injetadas com o DNA da galinha, então vai ter algumas galinhas ali, que vão ser injetadas com uma mudança do DNA delas, elas vão começar a querer ficar galinhas maiores, porém vai ter algumas criaturas tipo essa aqui, que do nada vai receber um DNA da espécie da galinha, então o que vai acontecer, vai ter uma mistura, um híbrido, uma criatura híbrida, se isso vai dar certo ou não, eu tenho certeza que não, mas a gente vai estar vendo, então, solta o som DJ, nossa, olha quanta criatura aqui, nossa, eu estou explodindo, meu Deus, elas estão voando, caraca, é muita gente, é muita criatura, nossa, elas estão morrendo, tá, o carrinho está alimentando elas, se não tiver, eu mesmo vou alimentar, aqui ó, vou botar um carrinho, alimenta a galera, eu não sei gente, eu só mandei um carrinho existir, o jogo crashou, beleza gente, o jogo crashou, mas graças a Deus, ele tem um auto save, então a gente conseguiu voltar para cá, um pouquinho, antes da gente jogar 200 criaturas ali dentro, então, eu vou tentar fazer de um jeito diferente, eu vou tentar não pegar tantas assim, mas ainda são 57 criaturas, injete e aplica, ele está aplicando um pouquinho de radiação, mas não é tanto não, e não vale muito a pena deixar muita radiação por ali, se não as criaturas, né, como eu falei, não vão virar super heróis, elas vão só morrer, então, vamos lá, eu vou deixar o jogo em 10 vezes rolando, e bora ficar dando comida, toda hora, para todas as criaturas que estão aqui, para elas sobreviverm pelo menos, mas é para ter alguma galinha aqui no meio, não tem galinha nenhuma aqui, ah, sabe por que não tem galinha aqui? Porque esse bicho roxo, preto e roxo, ele é unívoro, ou seja, eles comeram as galinhas, eles comeram as galinhas, só que a gente está injetando genes de galinha neles, e tipo, alguns estão sobrevivendo, mano, por que tem tanta gente aqui já, olha, olha o tanto de gente que tem aqui, sabe o que parece que isso aqui é, mano, sabe que horas são, gente? Hora da era do gelo, vamos aos poucos começar a baixar a temperatura do mapa, todas as galinhas foram, a galinha foi extinta, é isso mesmo? Vocês, vocês fizeram uma extinção das minhas galinhas? Caralho, esses bichos comeram tudo, eles comeram todas as galinhas dessa ilha, não sei se existe mais galinha nesse jogo, gente, ó, está começando a congelar os mapas, e é interessante que daí esses bichos, parece que eles estão agora indo para as montanhas, o que será? Parece que será que nas montanhas, ó, eles estão fazendo uma migração, eles estão indo para terras mais quentes, legal, legal ver isso acontecendo, agora essa ilha aqui, era a ilha das nossas lindas raias, só sobrou duas, elas não estão se adaptando bem, lembra que tinha um monte de raias aqui, só sobrou essas aqui, peraí, será que elas conseguiram se adaptar ao frio? Será que a gente criou raias polares? Raias azuis polares? Essa é nova, gente, bastante, nós estávamos com mais de mil criaturas, agora nós temos 500 criaturas, e o jogo crashou de novo, ó, o tempo, tá galera, o jogo parece que não funciona mais o meu save, toda hora que eu dou load nele, o jogo crasha, então eu acho que a gente foi um pouco longe demais, mas, a minha missão, de fazer galinhas mutantes, não vai acabar ainda, eu vou criar um novo mundo, eu vou fazer um mundo bem legal, a ilha, e eu vou começar dessa vez, usando as salsichas, já imaginou como seria um mundo de salsicha? Mas vamos criar agora, vamos criar esse mapa aí, e assim, as salsichas, elas tem um pequeno problema, que elas não estão adaptadas a nada ainda, elas são literalmente salsichas, isso é minhocas, né, mas elas estão aí, algumas vão morrer, outras não, elas são onívoras, elas estão comendo a grama aqui, tá beleza, tá tudo bem, vamos já pegar algumas salsichas aqui, vamos botar elas aqui dentro, né, como diz, capturamos várias salsichas, mas ó, agora tá funcionando, tá vendo que tem um carrinho ali dentro, esse carrinho, o que que ele faz, ele dá comida para salsichas, que estão explodindo, por algum motivo, mas eles estão tentando dar, meu Deus gente, mas o que que a gente vai fazer, eu quero que as salsichas que estejam aqui dentro, sejam alimentadas, e injetadas, com o DNA da mega galinha galinhosa, elas vão simplesmente toda hora, ser injetadas com o DNA da galinha, então a gente vai ver aos poucos, essas salsichas, virando galinhas, a gente vai deixar o jogo rolando, bem rápido, as galinhas não, as salsichas normais, estão se adaptando bem, no resto do mundo, em breve a gente vai dar uma olhadinha lá, para ver como é que elas estão virando, porque elas estão se desenvolvendo naturalmente, mas eu quero ver, o que que essas galinhas, em cativeiro, estão virando, elas primeiro já estão ficando, com uma roupinha, uma roupinha, uma roupinha, ó, elas estão ficando diferentes, ó, dá para ver, ó, ela está com olhos, os olhos acabaram de aparecer, estão vendo, e até a gente passando, muito rápido, isso aqui na vida real, seria, milhões de anos, acontecendo, né, porque, ó, ela já está começando a ter os chifres da galinha, os olhos de cima, ela está começando a ter escamas, meu Deus, já existem galinhas com pernas, ô, meu Deus, olha só como é que ela está virando, está funcionando, gente, estão virando as galinhas, elas estão aparecendo, e aí, depois que a gente fizer isso, a gente pode jogar elas, no ecossistema livre, para elas serem galinhas, selvagens, cadê aquele rabinho de peixe, tão lindo, que eu gosto tanto, dessa galinha, bem, quantas galinhas se desenvolvem aqui, vamos dar uma olhada, do resto do mapa, as criaturas, as salsichas, que estão vivendo, por si só, cara, elas estão vivendo, olha que oásis, oásis das salsichas, meu Deus, olha isso, florestas, savanas, elas se desenvolvem bem, bem mais devagar, elas estão aqui, normalmente, na natureza, a gente vir aqui, a gente pode ver que elas ainda são salsichas, algumas, tem umas que estão desenvolvendo umas perninhas, pelo jeito, tem uma subespécie, caraca, elas já estão assim? Cadê as galinhas que a gente está fazendo? Gente, olha isso, as galinhas estão virando galinhas mesmo, tudo isso, só da gente injetando DNA, em salsicha, Elon Musk, olha só, nossa, mas ela anda tremendo, é isso mesmo? A salsicha anda tremendo, sério? Quero ver isso, eu quero ver isso direto, genética, engenharia genética, ah não, olha isso gente, as galinhas estão virando galinhas, será que a gente consegue fazer elas virar galinhas gigantes? A gente pode vir aqui, editar o target, é para virar essa galinha aqui, mas, e se eu querer fazer a galinha ser muito maior? Caraca, olha isso gente, é um gigante, mas tem que ter mais pescoço, porque a galinha perdeu todos os pescoços dela, por que o pescoço está indo para esse lado? Rotação do pescoço, isso, uou, galera, agora, a partir de agora, eu mudei para que as galinhas, virem galinhas gigantes, meu Deus, e os carrinhos assim, elas só estão virando, elas estão sobrevivendo, porque os carrinhos estão alimentando essas galinhas aí, porque se a gente não tivesse com os carrinhos alimentando todas elas, e cuidando com calma, de cada galinha nova aí, elas não iam sobreviver, tipo, elas não iam sobreviver, a gente poderia botar elas aqui, no meio das salsichas, elas não iam ficar legais, então, né, temos esse problema, nossa, tá, enquanto isso, o mapa está entupido de várias criaturas, todas elas estão acontecendo isso, sabe o que a gente vai fazer aqui, gente, para vocês verem o que acontece? Vamos achar um ninho de várias criaturas, ó, todas essas que estão aqui, todas essas, essas aqui, eu vou entupir elas de radiação, a todo momento, para vocês verem o que vai acontecer, a gente ficar irradiando as criaturas, a todo momento, elas vão cada, todos os filhos das criaturas vão ter vários, várias mutações, essa mutação pode ser, tipo, uma perna nova, que realmente vai ajudar ela a encontrar comida, ou pode ser tipo um calombo gigante, que não vai ajudar em nada, ela vai morrer, elas já estão todas morrendo, como a gente pode perceber aqui, e já aparecem umas criaturas um pouquinho diferentes, né, tipo esse cabeçudão aqui, só que, ó, vamos seguir ele, vamos seguir ele, ele está ali, estamos vendo? Explodiu, morreu, eles explodem, e como é que estão nossas lindas galinhas gigantes? Elas não estão tão gigantes, meu Deus, olha só, olha, a galinha pantufada, mano, olha isso, olha o tamanho da pantufa dessa galinha, é lindo, é lindo, gente, chegou a hora, peguem as galinhas, vocês agora terão o seu momento, a sua hora da liberdade, vocês já estão bem crescidas, vocês eram mera salsichas antes de entrarem aqui, nesse local, mas agora é a hora de vocês serem liberadas, na natureza, pra gente ver o que acontece, então vamos colocar elas, e vamos ver o que vai acontecer com as nossas lindas criaturas, na verdade não tem quase nenhuma galinha aqui, cadê as galinhas? Gente, isso aqui é, me deram as coisas erradas, eu estou vendo salsicha aqui, meu Deus, a salsicha do T-Pose, mano, imagina você ver um negócio desse vindo em sua direção, lá na manhã da natureza, eu não ia querer fazer parte dessa natureza, eu acho que elas morreram instantaneamente, ainda existe uma, acabou de morrer, meu Deus, eu acho que as galinhas foram extintas, gente, não existem mais galinhas nesse mundo, então o que a gente vai começar a fazer, vamos aumentar a fertilidade da água, eu quero, eu quero ver altas coisas bonitas nessa água, é, isso aí, isso mesmo, eu quero ver pouca fertilidade da terra, eu quero ver se as criaturas entram na água agora, por causa, e ó, a gente aumenta um pouco a temperatura, a baixa fertilidade, é, mas eu devia ter feito só aos poucos, mas ó, as plantas estão morrendo, tá vendo, as criaturas estão ainda, e como tem muitas criaturas, elas estão comendo todas as plantas, e estão morrendo, as que não estão conseguindo comer, porque está ficando com cada vez menos planta, está virando um deserto, só que a água está ficando com várias comidas legais dentro da água, então eu quero ver se as criaturas vão ter tempo bastante para evoluírem, para virar criaturas aquáticas, mas eu não sei se isso vai acontecer não, porque a gente fez isso meio devagar, meio rápido demais, vamos aumentar o nível da água, né, para ter mais água aí, olha galera, olha que água bonita, chega aí na, olha a galera nadando, uhuuu, e a gente já mudou bastante nosso mapa, como vocês podem ver, está tudo acontecendo aqui diferente, ok, vamos deixar, vamos dar um tempo para as criaturas se adaptarem, mas parece que elas já estão se adaptando, ó, agora que a gente já deixou o mundo assim, a gente precisa deixar ele acontecendo, então o que eu vou fazer, eu vou deixar uns 5 minutos aqui na vida real, o jogo rolando, e a gente vai ver daí, o que vai acontecer quando a gente voltar. Beleza galera, bastante tempo se passou na história do mundo, e eu tenho boas notícias, nossas criaturas se adaptaram ao novo ecossistema, e nós temos várias espécies diferentes, e uma coisa muito interessante, esse jogo que eu não tinha mostrado, é que a gente tem um mapa de satélite, mostrando as espécies, e aonde que elas estão no mapa, a gente também tem como ver, a história de todas as populações, cada cor aqui, cada coisa disso daqui que está passando, é o quanto de cada espécie tem, então por exemplo, aqui é uma espécie que ainda está, mas está quase sendo extinta, está vendo, está acabando aqui essa linha, isso aqui é a história de uma espécie, ela acabou de ser extinta, e temos uma gigante aqui do lado, outras aqui que estão nascendo agora, olha o mar, o mar está cheio de criaturas, olha isso aqui gente, olha esse bicho, é tipo um, mano, é tipo uma beluga, é tipo uma baleiazinha, a gente fez um boto gente, eu queria galinhas, mas no final eu ganhei botos, olha que boto mais lindo, ele realmente tem um negocinho, ó, a nadadeira do boto, cara, se a gente deixar mais tempo aí, eles provavelmente vão desenvolver olhos, vão desenvolver mais nadadeiras, vão virar tipo botos mesmo, e olha que interessante gente, temos botos terrestres, esse aqui é um boto terrestre, eu não sei como é que ele anda, isso aqui é ele andando, ele só anda com a força do pensamento, assim, ele só desliza, mas não é só botos que a gente tem por aqui, a gente tem outras espécies, que também estão por aí, vamos ver essas aqui, ó, temos, nossa, olha o nariz dele, temos o grande narigão, andando por aí, porque algumas espécies continuaram, assim, eu não tirei toda, todo tipo de árvore e vegetação, eu só abaixei muito, então a maioria das espécies entraram na água, mas ainda existe o nicho das espécies, que ficam ali dentro, ali, aqui na terra, comendo as gramas que estão por aí, e olha, parece que alguns botos adaptaram a ficar no deserto gelado, esse deserto é um grau, olha só, os botos gelados, os botos gélidos, terrestres, muito massa galera, então esse foi Species, um jogo de simulação muito legal, é muito maneiro poder ver uma evolução gerada, assim, pro computador, porque é sempre diferente, sempre vai ser randômico, sempre vai ser aleatório, igual na vida real, tudo depende do contexto, né, do ecossistema, e olha só, pra finalizar, aro boto marrom com cara de coruja na bunda, olha só, e coisa mais linda, então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que esse vídeo foi patrocinado pelo jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, que está o link ali na descrição, pra você fazer a sua pré-inscrição, pra jogar ele no seu celular, é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo, e... PAAAALHOOOOOO!